Bem vindos ao tutorial do Ivan convertendo um truque do LH para o Euro Truque Bom pessoal, nesta video eu estarei ensinando a vocês como converter um truque para que ele possa substituir uma classe Ou seja, substituir só a classe e vamos supor a classe A, a classe B ou a classe C Diferente do vídeo do nosso amiclodo Aldo Souza Primeiramente vocês estarão importando o truque Mood Que será o truque que estaremos utilizando na nossa conversão Bom, nosso truque estará importado, podemos deletar o Collison O Dummies Esses Dummies aqui de trás, todos eles Que não se usa no ETS Opa, desculpa O Dummies Smokepeaper Que no Não tem fumaça de escapamento E podemos estarecer o Dummies Attach Que vamos colocar um original do ETS Bom pessoal, feitas estas pequenas mudancinhas Agora podemos mapear o nosso truque Este truque eu mapei só com duas texturas Então, estarei só utilizando duas texturas Se, aí agora cada um vai mapear do jeito que quiser Né pessoal Ok Vamos dar ok aqui E vamos acertar O que vai ser cromado não Estou colocando aqui o scrom, né pessoal? Só falta o farol agora Só falta o farol agora Bom, este aqui Terei que Aqui Beleza Feitas estas pequenas modificações Pessoal Agora podemos importar um truque original do jogo Estarei importando um scan original do ETS Irei importar com todas as opções marcadas Import Bom, deste truque só irei aproveitar O EI A parte do EI Shadow e Collison O resto podemos estar apagando Como irei fazer agora Edit e Delete Edit e Delete e assim por diante Bom, pessoal O Shadow mantém O Driver também O Shadow é a sombra Pra quem não sabe aí Shadow é a sombra Pronto Aqui em I vamos dar Vamos salvar alguns Dooms no caos ali, né? Vamos salvar o Dooms Só os Dooms Modific e Delete O Dooms que iremos salvar são só dois Que será o Dooms Desculpa, professor, desculpe Será só dois Dooms O Dooms do Do Kamião Ataxar E de sair a fumacinha da roda ali Quando passa em alguma estrada à terra Ou quando faz uma aceleração mais rápida Acho que é esses Dooms aqui, ó O L Particles Então, esses dois Dooms estaremos mantendo Veículo Ataxar e o L Particles E o resto podemos estar deletando Opa Ok Veja que sobraram Só esses dois Dooms Ataxar e o L Particles Agora Iremos colocar sobre o nosso novo Truque Vou fazer bem rápido aqui, né? Pra o vídeo ficar curto pra vocês verem Aqui Colocar bem no meizinho E o L Particles Mais ou menos aqui que vai ser a roda que vai pegar Feito isso, pessoal Agora iremos mover o conteúdo dessa pasta Base para a nossa nova pasta Ai Deixa eu mover ela pra fora Pra que não fica dando erro, né? E vamos lá Fazer assim Eu gosto de tirar pra fora, pessoal Pra o ai ficar em primeiro aqui Pra não dar tanto problema Bom Você vai mover este conteúdo aqui Para dentro da nossa nova pasta Então você vai começar a arrastar E assim Vocês vão fazendo assim Por diante, pessoal Bom, pessoal Eu irei voltar Quando tiver todos os Dooms Quando tiver movido tudo Bom, pessoal Estão movendo aqui Podemos deletar Essa parte aqui Que não estaremos usando mais Vamos ver este conteúdo Que escapou Pessoal Tomem cuidado com esse tipo de erro Se ficar qualquer É Parte fora A vulsa Dentro da pasta Dentro desse negócio Truque Vai dar erro no jogo O que vocês vão mover aqui pra dentro Pronto Feito isso Você vai clicar com o botão direito Em cima dessa Partinha chamada Truque E vai mudar de ScanRicab Para o nome do seu truque Então estarei colocando Ringline Ok Feito isso Agora eu irei abrir aqui E mexer com as pinturas Vamos dar Ctrl C E copiar uma linha dessa Por que não podemos exportar Com qualquer nome? Porque esse Zmodel 2.2.2 Ele necessita da extensão E do Topgen Gloss Paint Seria pra o truque Pegar todas as cores Bom, mas eu não quero Mas voltando Aqui onde está ScanRicab Vamos estar mudando Só para Ringline Onde está Color Que é o nome da textura Estaremos mudando para Skin Que é o nome da minha textura Onde está Gloss Paint Eu vou colocar Generic Para que ele fique fosco Feito isso Agora iremos Fazer Mexer com o Chrome Para que o nosso truque Pegue um Chrome Muito bom Não use esse aqui Chrome Que vocês tem que usar Esse aqui Esse aqui vai dar Um Chrome bom Vocês vão dar Ctrl C Copiar Óbvio Ctrl V Colar Você só vai mudar Onde está escrito Metal Você vai colocar o nome De sua textura Cromada No meu caso é Chrome Opa Chrome E onde está ScreenRicab Vou mudar de novo Para Ringline Feito essas pequenas mudanças Tá vendo Deixa eu ver Se está tudo certo Ok Feito essas pequenas mudanças Eu vou colocar o Generic Debaixo da textura E Está exportando Ficou verdinho O nosso truque Iremos exportar Bom pessoal Vamos criar uma Deixa eu deletar Essa carne antiga Bom Você vai criar uma pasta Agora né Chamada Vehicle Dentro dessa pasta Você vai criar outra pasta Chamada Truque Dentro dessa pasta Você vai criar duas pastas Uma chamada Definition E outra Chamada O nome do seu truque No meu caso é Rigline Beleza E podemos estar exportando Com todas as opções Marcar Versão ETS Você vai exportar Com o nome que está do lado Que é truque No caso Pronto Feito isso Você vai abrir O arquivo original do jogo Onde você estreou a base Primeiro né Abrir para onde você exportou O seu truque No meu caso Foi agora o truque Já direto Dentro da pasta Mode Beleza Feito isso Agora irei Em outro truque Irei pegar o cromo Para quem não sabe O cromo Está dentro Da nossa pasta Do caminhão Acros Irei pegar De um outro truque Meu que eu tenho Aqui Ok Irei colar Dentro dessa pasta Rigline Para onde meu truque Foi exportado Esse generic Esse top Podemos deletar Por que pessoal Porque Vamos mudar Dentro dos mates Para que eles Possam direto Puxar reflexão Agora irei Atrás da minha Outra Pint Que é o skin 1 Bom pessoal Agora você vai abrir Um mate De um truque Qualquer Que você tem em casa Ou De o próprio Original do jogo E você vai copiar Essa parte aqui Onde está VEIC Material E VEIC Environment Reflexão Você vai dar CTRL C E vai colar Onde está Generic Aqui do nosso mate Você abriu Com o bloco de notas Antes Está vendo Onde está Generic Você vai mudar Para este nome Por que eu estou Fazendo Essa modificação Para que o nosso Truque Não fique Piscando A pintura O cromo Principalmente Feita Essas pequenas Modificações Iremos agora Atrás do Definition Do Definition Da Scania Ricab Classe A Opa Desculpem Iremos copiar Ela Colar Dentro Da nossa Nova pasta Definition Abrir Ela com Bloco De notas Opa Tomei Atrapalhado Hoje Cadê Scania Ricab Agora sim Beleza Iremos Abrir Aqui E onde Está o nome Da Scania Ricab Aqui Estaremos Mudando Para Regline Truque PMD E Truque PMC Só Os Outros Podemos Deixar Feita Essas Pequenas Modificações Nosso Truque Já Está Ponto Para Exportar Mas Eu Lembrei De Um Negócio Aqui Pessoal Antes Minha Scania Vai Ficar Com Os Coisas Voando Os Limpadores Então Vou Deitar Limpadores Aqui E Acertar O nosso Truque E Já Estaremos Pequeninha Modificação Aqui Né Galera Para Para O Truque Não Ficar Zoado Só Mover Um Pouquinho Para Frente Beleza Agora Está Top Beleza Galera Nosso Truque Já Está Pronto Para Ser Exportado Então Vamos Exportar E Depois Testar No Jogo Para Ver Como Ficou Exportado Não É Compressionar Então Adicionar Para Arquivo Zip Armazen Em SCS Pronto VIX Pronto Já Atualizou Um Truque Que Eu Tinha Aqui Nessa Mesma Pasta Scania Beleza Bom Pessoal Voltarei Dentro Jogo Bom Galera Voltamos Aí Né Bom Nosso Truque Está Convertido Bonitinho O Chromo Funcionando Que É Uma Beleza Bom Galera Só Para Quem Não Entendeu O Vídeo Né Deixa Aí A Pergunta Embaixo Que Estarei Respondendo Vídeo Alaba Ivan Scania By Sub Zero Converte Ivan Valeu Fui Abraço CZ Opa